Olha a caneta brisando. Opa! E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal depois de um mês sem gravar vídeo. Ô, Negrete, tá parecendo um ioiô. Vai e volta, meu parça. Isso me irrita! Galera, se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Pra quem já é inscrito, chega arregaçando o like. E hoje, como vocês estão vendo, novidade aqui do nosso canal. O Negrete foi convidado. Bom, pelo menos pra mim vai ser minha primeira Copa dos Youtubers. Mano, só tem jogadores feras, meu parça. Mano, vocês vão perceber que vai ter JL, vai ter Freire, vai ter Black Will, vai ter King, vai ter... Vocês podem ver, tem o Baianinho também, tem o Barão. Mano, só tem... Mano, tem o Ítalo, só tem fera aqui, meu parceiro. E aqui o bicho pega, mano. Então, mano, é um entretenimento, acho que é assim que se fala, né? Pra vocês aí, todo domingo, pra vocês acompanharem aí, beleza? Negrete, como é que eu faço pra acompanhar? Eu vou fazer uma playlist aqui pra vocês, tá? Então vai ser a primeira, a segunda, a terceira, a rodada. Tudo certinho pra vocês acompanharem aqui, pra vocês não perderem nada do que tá rolando da Copa dos Youtubers. Lembrando que são duas partidas, uma ida e uma volta. Então, a primeira partida é na casa do Negrete, como vocês podem ver. Eu estou aqui com o meu time Cuiabá e o Baianinho, né? Vai com o Bahia. Lembrando que o canal do Baianinho está aqui na descrição, não só do Baianinho, mas também de todos os Youtubers. Beleza, galera? Então, mano, ó, já chega deixando o like, regaço. Estou falando igual a JL, já. Deixa deixando o like. Chega deixando o like. Regaça o like aí, galera. Vamos acompanhar essa partida, a primeira rodada aí. Lembrando que a primeira partida é na minha casa, a segunda é na casa do Baianinho, tá? Então, se você quiser ver a segunda partida, tem que ir lá no canal do Baianinho, beleza? Mano, chega lá, regaça o like, se inscreve no canal dele, não só dele, mas de todos os Youtubers, beleza? Eu estou se enrolando demais aqui. Vamos para a partida. Primeira rodada, top demais. Mano, curta aí, pega a pipoca, pega o teu suco, pega o teu refrigerante e acompanha aí, porque vocês vão ver que a Copa dos Youtubers é a melhor Copa de Pés Mobile do Brasil. Vocês podem acompanhar aí, que você vai ver que é top demais, beleza? Então, bora para a partida? Então, bora lá. Bom, meus amigos, aqui a gente está chamando um ao outro para poder jogar. Ele já aceitou, então top demais. Lembrando novamente, né, cara? Jogo ida e volta, primeiro jogo aqui no nosso canal. E o segundo jogo lá na casa do Baianinho, no canal do Baianinho. Então, vai lá, se inscreve lá e, mano, vocês vão ver que está top demais. Todo domingo aí. Ó, lembrando, qual que é a regra do jogo, mano? Você tem que usar ali o jogador lendário. Eu acho que é basicamente isso, né? O meu jogador lendário, o capitão, é o Romário, né? Eu levei sorte, porque é um jogador de ataque. A única coisa que ficou ruim é que ele ficou 70 ali no transamento, né? Ficou zoado o bagulho. Aí vocês vão ver o time do Baianinho. Olha só a máquina do time do Baianinho, meu parça. Curtiu ou não? Timaço, né, mano? Timaço, Timaço, Timaço mesmo. Bom, juntou a minha afirmação ali que eu gosto. 5, 2, 3. É uma afirmação pra mim que é perfeita. Por quê? Porque ela defende muito bem e ela ataca muito bem. Então, mano... Bom, então tá aí, né? Entramos na partida. E agora que o filho chora e a mãe não vê. Então vamos lá. Qual que foi a minha estratégia contra o Baianinho? Tentar cancelar o meio campo dele, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso, né? Porque todo mundo sabe, quem acompanha o Baianinho aí sabe que ele joga muito, muito bem também. Não só ele, né? Mas todos os youtubers. Bom, minha primeira chegada aí com o Romário. Tentei chutar ali, né, cara? Que eu tava meio sem ângulo. Mas pelo menos já deu uma primeira tentativa. Preciso trocar a camisa do Romário ali e colocar 11, né? É mais a cara do Romário. E esse uniforme também do Cuiabá é muito bonito, né, mano? Muito lindo. Parece até um pouco o uniforme do Brasil, né? Não tanto, né? Mas parece. Parece ali um pouquinho. Então tá lá. Então como eu falei pra vocês, o negócio é cancelar o meio campo do Baianinho, né? Fiz o cruzamento ali e eu adivinha de novo? Romário. Mano, o Romário na área não tem como, cara. Ele é muito baixinho, mas o bicho é muito atentado, mano. Ele é muito atentado. Beleza. Recuperei a bola ali tranquilo. Podem ver, galera, que o meu time não tem super jogadores, não. É um time básico, né? Pra poder... Eu acho que eu vou sofrer um pouco aí pra enfrentar os youtubers, tá? Porque eu parei um pouco de jogar, né? Agora voltei novamente, não quis mais upar os jogadores e tal. Mas, né? Voltei a jogar aí quando eu dar a Copa dos Youtubers, né, cara? Espero que vocês curtam bastante. Já chega arregaçando um like, né? Como diz o JL, né? Então vamos lá. Vamos ver se a gente funciona aí o autoblock. Ele tentou dar um chute ali, não conseguiu, travei. Aí eu achei que foi escanteio, cara. Não sei. O juiz deu tiro de meta. Bom pra mim, né? Bom não, excelente, né, meu parceiro? Aí saí tocando ali normal. Eu gosto sempre de atacar pelo meio do campo, mas quando o jogo tá ficando difícil, o que eu faço? Aí tem que atacar pelas pontas, né, mano? Tentei fazer uma tabelinha ali, saiu de primeira. Aí fiquei em dúvida o que eu fazia e o passe ficou muito fraco ali pro Romário, né? Esse pro Romário é pro Dybala. Mas mesmo assim, tentei dar um chute de fora da área, mas perdi um pouco o ângulo. E o zagueiro dele acabou atirando. Perfeito, por enquanto estamos jogando bem. Deu acho que dois ou três chutes ali já pro gol. Isso já é importante. Mano, o Pedrinho joga muito. Jogador excelente, não cansa rápido, tem bom passe. Muito bom. Preciso também trocar o Kimmich, né? O Kimmich até que cruza bem, mas tem outros jogadores aí que fazem um cruzamento melhor. Bom, olha só o Romário de novo. Vocês viram? O Romário é muito tentado, mano. O Romário é muito bom, velho. Aí eu falei, cara, vamos fazer um cruzamento, vamos ver o que dá. E olha só o que deu. Mano, um golaço do Romário. Mano, uma puxeta ali, né? No bicicleta não foi, né? Mas, cara, que golaço, velho. Que golaço. Infelizmente, não conseguiu upar o Romário, cara. Ele é bom jogador. Muito, muito, muito bom. O único problema do Romário, mano, é no segundo tempo. No segundo tempo parece que ele dá uma cansada, tá ligado? Eu acho que isso acontece com todos os jogadores, né? Olha lá, essa imagem aí, essa câmera aí ficou perfeita, ó. Caramba, que golaço, meu parceiro. Que golaço. Bom, eu vou lembrando aí durante o jogo, né? Vocês não esquecem de falar nada, né? Lembrando que todos os canais aqui que estão participando da Copa dos Youtubers está aqui na descrição, tá? Ah, aqui eu estava olhando aqui, galera. Porque o meu jogador, vocês podem ver, ele está manual, ó. O cursor está manual, então eu comando. Só que eu pensei que estava trocando sozinha a marcação. Falei, beleza, vamos lá. Comecei a reparar nisso, né? Beleza, olha só como que está o meu autoblock, galera. A minha marcação, muito boa. Muito boa mesmo. Tentei fazer uma jogadinha ali, né? Vai bater no meu jogador, né? Como sempre na Konami. Como sempre na Konami. Olha lá, meu autoblock funcionando muito bem, cara. Muito, 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 muito bem mesmo. E o negócio é tentar cancelar o banhaninho, né, cara? Olha lá, fazer tabela, corre. Olha lá, passou, toca de novo. Aí eu tentei fazer uma tabela, mas não deu certo. Mas também se desce. Aí era para eu ter ganhado essa bola também. Mas não deu certo. Já recuperei mais uma bola, cara. O autoblock funcionando perfeitamente. Muito, muito bom mesmo. E eu ali tentando cancelar ele. Vocês viram ali que eu fui para frente ali, o jogador não foi. Parou no meio do caminho, mas tudo bem. Era para mim ter tocado embaixo, toquei lá em cima, toquei errado. Mas é aquele negócio, né, cara? Você vai tentando de várias maneiras. Olha lá, ó. Correu aqui. Joguei embaixo. Romário de novo. Eu pensei, cara, se o Romário caísse na área ali, não sei não, isso não ia ser pênalti. Deu um carrinho ali, ainda bem, né? Ainda bem para o Baianinho que não foi pênalti, né? E aí o Baianinho tentando jogar pelo meio. Eu tentei fazer o autoblock, não consegui. E ele deu o primeiro chute ao gol. Lembrando que o Baianinho joga muito, muito bem, cara. Para quem acompanha o canal do Baianinho sabe que ele joga muito bem, cara. Bem estrategista, assim, né? Aí nessa parte eu quase acabei vacilando, levei sorte. Essas bolas aí na defesa não podem ficar vacilando, né, galera? Vocês estão ligados? Aí ele tentou sair jogando ali, ó. Vocês podem perceber que eu fui com quatro jogadores em cima, não consegui pegar. Mas se eu pego ali, dá um contra-ataque perfeito. Olha só, galera, ó. Quando ele vem para o ataque, vocês podem perceber que tem cem jogadores meus. Cem jogadores meus lá atrás. De vez em quando tem sete. Então eu gosto muito dessa formação, cara. Gosto muito. Para quem sabe marcar, cara, essa daqui é uma formação basicamente quase perfeita, tá? Tem gente que não gosta, mas eu curti bastante. Então tá lá, 43 minutos do primeiro tempo, né? Quase finalizando já o primeiro tempo. Nós dois aí jogando muito bem, né? Primeira etapa. A gente cadenciando um pouco a bola, né? Daquele jeitão, como sempre, né? E final do primeiro tempo. Aí eu não lembro o que eu fiz. Sinceramente, eu não lembro. Mas a gente tá jogando muito bem. A gente deu cinco chutes, 59% de posse de bola. Aí eu acho que eu mexi, eu acho, se eu não me engano. Aí eu tenho o Halle ali, tenho o Mbappé. Tem também o Casemiro. Olha lá, eu coloquei o Mbappé. Ali, porque eu acho que... Aí eu falei, cara, eu vou começar a jogar pelas pontas. Eu acho que vai dar bom. Aí eu tenho ali o meio campo. Tenho o zagueiro, né? Tenho o... Caramba, agora eles... O Van Dijk, né? Caso algum deles ali canse, deve ter mais um zagueiro ali. Mas eu tenho mais um volante ali também que pode ajudar no segundo tempo. Aí eu falei, vamos pra segunda etapa. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Eu falei, agora o banhaninho vai vir com pressão. Que é aquela coisa, né? Quem joga e-futebol sabe como é que funciona no... No e-futebol, né, cara? É um primeiro tempo ganhando, no segundo tempo perdendo, né, cara? É bem complicado no e-futebol. Aí, beleza. Aí sempre tentando cancelar o banhaninho ali, cara. Tipo, sempre tentando colocar um jogador a mais. Aí tentei fazer uma tabelinha ali, né, cara? Como sempre. Olha lá o Romário na cara do gol. Falei, vou tocar embaixo. Não deu certo. Aí sobrou. E adivinha o que aconteceu? Segundo gol do Romário, meu parceiro. Mano, o Romário é muito mortal. Eu ia falar imortal. Ele é muito mortal ali na pequena área, mano. Olha só. Ele tentou ali... Cara, essas tiradinhas ali do jogo, cara, é muito, sei lá, muito estranha. Se você dá um bicudão, você pode levar um azar de bater no torre saqueira e a bola entrar pro gol. Aí o que você pensa? Ah, vou sair jogando. Só que você sai jogando e tem um jogador ali em cima. Então, cara, vamos ver se futuramente o Konami resolve isso, né? Por enquanto, estamos jogando bem. Estamos jogando bem. 2x0 ali. Estamos muito, muito bem mesmo. Tentando fazer a nossa tabela ali, né? Jogadinha pelos lados. Aí depois a gente vai tentar fazer pelo meio. Toquei aqui de novo. Quase que deu bom, meu parceiro. Quase, quase que deu bom. Aí tentei mais uma vez uma tabelinha ali. Tentei dar um carrinho também, não deu certo. E aí o Baianin vem pra cima. Aí o Baianin vem pra cima e demorou um pouco pra tocar. Mas vem fazendo ali, ó. Uma posse de bola muito boa. Ó. Poderia ter tocado aqui embaixo. Tocou ali e eu marquei bem também. O autobloque funcionando perfeitamente. Marquei. Deveria ter tocado antes, né? Aí o Romário acho que tava impedido. Mbappé, perdão. Deveria ter tocado antes, né? Ter feito ao contrário. Não ter tocado no Mbappé. Ter tocado direto no Romário. Mas tá bom. Tá beleza. Aí eu agora não lembro se eu fiz substituição. Acho que eu fiz. Acho que eu coloquei o Haaland, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Eu dei uma olhadinha no time dele pra ver como é que ele tava, né? Pode ver que ele trocou a formação. Porque ele tentou ir pra cima no segundo tempo. Tá certo ele, né? Tem que ir pra cima mesmo. Show de bola. Aí eu falei, cara, agora eu vou colocar o Haaland pra dar aquele fôlego, né? No time, né, cara? E eu acho, se não me engano, acho que eu coloquei um volante. Mas eu acho que eu não coloquei esse volante não. Acho que eu coloquei o... É isso mesmo. Coloquei o Kantê. Coloquei o Kantê, beleza. E o Haaland ali pra aguentar um pouquinho o segundo tempo, né? Porque caso ele venha com uma pressão, eu pelo menos um volante ali já aguenta, né, mano? Já aguenta correr ali o meio campo, né? Como eu sempre falei. O negócio é cancelar o meio campo da galera. Cancelou o meio campo, tá show de bola. Obviamente você não vai conseguir sempre, né? Até porque tem vários youtubers aí que os caras são fera demais. Que os caras saem tabelando ali e não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Aí não sei o que aconteceu. Ah, foi falta, né? Falta no nosso jogador. Lembrando, galera, vai lá no canal do Baianinho, se inscreve no canal dele, deixa like, tá bom? Comenta lá que isso é muito importante. Quase que eu perdi a bola ali. Ainda bem que deu bom, bateu ali no jogador dele, né? Olha só, essa jogadinha é perigosa, perigosa, perigosa. Olha aí, olha aí, ó. Essa jogadinha é perigosa. Não pode ficar marcando, ó. É perigosa, meu parceiro. Tira daí, Negrete. Tirei, né? Não sufoco, mas tirei. Eu falei, opa, deu pra sair agora. Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Não deu bom, né, galera? Não deu bom. Mais um pouquinho, quase dava, né, cara? Aí, beleza. Baianinho, contra-ataque. E agora? Será que vamos ver o que ele vai fazer? Auto-block funcionando muito, muito top, mano. Muito bem mesmo. Cara, esse tempo aí que eu fiquei parado sem jogar até que... Foi bom até. E agora deu um tapa ali. E gol do Haalandinho, como sempre, na pequena área também. O cara é muito monstro, tanto no chão, como de cabeça no alto. O bicho é bom pra caramba, né? Sempre gosto de colocar sempre o Haaland e o Mbappé no segundo tempo. Parece que dá um fôlego muito a mais no time, cara. Parece que, tipo assim, o time é outra cara. Parece que é outro time, na verdade, né? Aí eu falei, cara, 3x0, tá razoável, tá bom. Mas como é o e-futebol, né? Olha lá. Como é o e-futebol, tira daí, meu parço. Tira daí. Consegui tirar. Então, assim, quando tá 3x0, você fica meio que um pé atrás ainda, né, mano? Você sabe, né? Se o Baianinho faz um ali, cara, é pressão total. Se ele faz dois, aí lascou. Aí vamos ver o que ele vai fazer, ó. Ó, pode ver que eu tô sempre tentando antecipar o jogador dele. Aí acho que eu não consegui. Acho que ele conseguiu fazer o cruzamento, ó. Mas consegui tirar de cabeça também. Beleza, estamos jogando bem até, né? Então não tá ruim, não. Top demais. Agora, Mbappé contra-ataque. Olha só. Por que que eu gosto dessa formação? Olha lá, ó. Tem jogador à vontade no ataque, ó. Aí o Haalandinho sobrou. Hum, uma bobeada da zaga dele ali. Vocês vão perceber que esse gol aí foi muito cagado. Porque foi um bate-rebate ali. Uma sobra bem boba mesmo, né, cara? Do jogo. É um negócio assim que, cara, se você tá jogando uma ranqueada, você fica doidão. Fica pistola. Olha lá como que aconteceu. O Haaland ali, ele subiu. Você pode ver que a bola bateu no pé do Haaland como se fosse um passe, tá ligado? Mano, isso daí é muito chato, velho. Muito chato mesmo. 4x0, daí eu falei, opa, agora o jogo ficou tranquilo. Agora eu posso tocar um pouco mais a bola, né? Olha lá, ó. Pode ver que, cara, que o autoblock tá funcionando perfeito, mano. Perfeito, perfeito. Falei, agora posso tocar a bola tranquilo. Sem pressa, né? Aí eu vi que o Mbappé passou ali. Eu falei, opa, vou tentar fazer um cruzamento. Vou tentar fazer um cruzamento. Fiz o cruzamento, quem tava lá? Haalandinho de novo, meu parceiro. Haalandinho de novo, como sempre, joga demais. Fiz aquela comemoração de respeito, né? Eu gostei ali da numeração da camisa do Haaland, né? Número 100, top demais. Pode ver, eu falei, ah, o Baianinho deu espaço, vou tentar o cruzamento. Tentei o cruzamento, o Haalandinho subiu ali junto com o zagueiro ali. O zagueiro não conseguiu tirar, até porque o Haaland também é muito bom no alto. Aí o Baianinho apertou o start, né? Pra pelo menos tentar diminuir o placar ali. Pra segunda partida, né? Como eu falei, cara, todos os youtubers aqui são muito, muito bons. Não existe aqui, pelo menos, né? Já assisti a primeira liga dos youtubers. Mano, não tem jogador fraco. Não tem o cara ali que é razoável. Todos os jogadores são bons. Olha lá, de novo, cara. Peguei a bola de novo. Mano, a marcação nesse primeiro jogo funcionou perfeitamente, cara. Perfeitamente. Cara, não tem nem o que falar. Foi muito boa mesmo, cara. Aí beleza, pode ver ali que ele chutou. Tinha um jogador meu. Olha lá, tirei de novo o alto bloco. Perfeito. Toquei no Haalandinho. Não deu certo. Se desse ia sair na cara do gol. Poderia até ser o sexto gol, né? Aí beleza. Outro contra-ataque, cara. Outro contra-ataque pra gente. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Vamos ver. Esperei passar. Deu certo. Será que vai sair o sexto gol? Não, o goleiro pegou. Deveria ter tentado cortar o goleiro, né? Fiz o alto bloco ali. Passou por debaixo da perna. Às vezes passa, né? Não tem jeito. Não é 100% o alto bloco. Bloqueei ele. Ele me bloqueou de novo. A gente tentou ali. Tentar tirar a bola dele. Consegui mais ou menos vezes, né? Antecipei. E dava tempo ali ainda de mais um contra-ataque, né, cara? Olha lá, ó. É assim que você tem que jogar, galera. Tipo, quando você tá ganhando assim com um placar elástico. Cara, vai pra cima. Aí é assim que você mostra respeito pro teu adversário. Melhor do que você ficar tocando pra trás, tentando fazer gracinha, né, cara? Então, o jogo finalizou aí 5x0. Agora vocês vão ver o jogo de volta lá no canal do Baianinho. Veja logo o que aconteceu. Nossa melhor jogadora aí, acho que foi o... Não lembro, mano. Não lembro quem que foi o nosso melhor jogador aí. Mas pode ver que a gente jogou muito bem. Foi 11 chutes contra 2 do Baianinho. 58% de posse de bola. Cara, jogamos muito, 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 muito bem. Então, galera. Essa foi a primeira rodada aí do nosso Copa dos Youtubers. Como eu falei pra vocês, mano. Se inscreve no nosso canal. Deixa o comentário. O que a gente tem que melhorar no nosso time. Tentar melhorar, né? Porque a gente sempre tem o que melhorar. Lembrando, vai no segundo jogo que tá lá no canal do Baianinho, beleza? Se inscreve lá, deixa like, comenta bastante. E todos os jogos, eu vou fazer uma playlist certinho pra você estar acompanhando aí no nosso canal. Beleza? Mano, gostou da partida? Deixa like, se inscreve no nosso canal. E comenta aí o que o Negrete tem que melhorar nas próximas partidas pra gente não ficar sofrendo contra os Youtubers aí. Beleza? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, abraço. Fui! Fui!